A asinha de frango na airfryer, uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. Ela fica crocante por fora e muito macia por dentro. Quer saber como é que eu fiz? Vem comigo! Para o tempero, meia xícara de maionese, uma colher de páprica, quatro colheres de shoyu, sal, pimenta do reino e azeite a gosto. Misture, acrescente 600 gramas de asinha e deixe marinar por 20 minutos. Coloque as asinhas no cesto da airfryer e deixe um espaço no centro para a circulação de ar. 200 graus de temperatura por 15 minutos. Abra, vire as asinhas e coloque mais 15 minutos. Por fora fica super douradinha e por dentro elas são super suculentas. Essa receita vai encantar você! TV Receitas, a comida nos conecta e inscreva-se em nosso canal!